Mundial de Fórmula 1 É pesado sim, mas é frio? Aí não. Chegou o cara e torceu o tempo. Não, o cara já tá o caído quando eu cheguei. Antônio Pisonia, um São Paulino do Amazonas, visita o centro de treinamento. É a primeira vez, pô, vir aqui no São Paulo como São Paulino, tá sendo a realização de um sonho, né? Um tricolor que provoca uma certa dúvida. São Paulo, São Paulino, São Paulo. Que veio todo de ver. Pô, mas aí é o uniforme da equipe, né? Pô, deixa uma camisa branca aí, que ela faz. Torcedor e torcida dos dois lados. Parabéns aí. Obrigado. Você também, parabéns. Obrigado, todos nós estamos torcendo aí. Foi uma visita rápida. Ele volta pra Europa. Vou direto lá pra fábrica da Jaguar e passo o final de semana todo lá trabalhando, fazendo uma série de trabalhos com os engenheiros, com o pessoal da equipe, que eu não conheço todo mundo ainda. Uma peça de roupa a mais para bagagem. Obrigado, hein, cara. Valeu? Obrigado. Vamos precisar da tua torcida, hein? Ah, com certeza. A torcida é que tu vai contar. E a torcida pra que o time da Fórmula 1 fique tão bem quanto o time do coração.